Fala clã, aqui que fala o Anderson do canal Nerd Setup Games, e como todos vocês devem estar sabendo, há poucos dias foi confirmado o fim do Live Service do BF5. Eu falei disso com mais detalhes no último vídeo aqui do Barofus Brasil, se quiserem dar uma olhada vão lá. Mas em junho o BF5 vai receber seu último update com conteúdos, após isso vão ser só atualizações para correção de bugs basicamente. E hoje tivemos a notícia de que o Star Wars Battlefront 2 também vai ter seu Live Service encerrado. Amanhã ele vai receber sua última atualização e após isso o Live Service dele vai ser encerrado. Mas é importante frisar aqui que ao contrário do BF5 que teve um Live Service claramente e abruptamente encerrado, foi uma coisa que foi bem antes do tempo previsto, o Star Wars Battlefront 2 meio que já estava realmente no seu tempo previsto e já estava chegando perto do que todos acreditavam que ia ser o fim do Live Service. Então ele teve um final bem mais redondo com todos os conteúdos planejados sendo entregues. Mas é claro que de todo modo esses dois Live Service sendo descontinuados em um prazo de tempo tão curto, fez muita gente se questionar o que a DICE faria a partir de agora, já que ela anunciou o fim dos seus dois principais projetos ativos hoje, que é o BF5 e o Star Wars Battlefront 2. E deu até medo, porque a não ser que a DICE tivesse algo muito grande em mãos, isso poderia significar alguma coisa bem ruim talvez até o fim da empresa. Mas essas dúvidas não duraram muito tempo, porque alguns minutos depois tivemos a confirmação oficial de que a partir de agora, todo o foco da DICE e muito provavelmente as equipes que trabalhavam nos dois Live Services vão estar trabalhando no novo Battlefield que será lançado em 2021. Então sim, a DICE confirmou que temos um Battlefield novo sendo produzido atualmente e que a data de chegada dele já é em 2021, embora não saibamos exatamente qual mês. Mas é bem comum pelos últimos Battlefields que eles sejam lançados mais ou menos em outubro, então dá para esperar que o novo Battlefield também chegue nessa faixa. Embora é muito difícil dizer exatamente porque, claro, está tudo muito bagunçado com essa questão da pandemia e tal. E como a própria DICE disse, agora toda a empresa terá um foco total no próximo Battlefield. É claro que eles não deixaram explícito se realmente as equipes que estavam trabalhando no BF5 e no Star Wars Battlefront 2 vão estar totalmente focadas a partir de agora no próximo Battlefield. Até porque a gente sabe que não pode ser literalmente 100%, afinal de contas ainda existem bugs que vão precisar ser corrigidos. Além do que, o Life Services do Battlefront 2 vai acabar agora, mas o do BF5, embora a gente já esteja meio que considerando morto, só vai acabar em junho. Então provavelmente o que a DICE quer dizer é que esse novo Battlefield vai ter sim uma quantidade de trabalho e de investimento além em cima dele muito grande, provavelmente muito maior do que foi com o BF5. Até porque lembrem-se que já foi dito oficialmente que o novo Battlefield vai ser exclusivo para a próxima geração. Então com certeza existe uma diferença muito grande em fazer um AAA como foi o BF5 para o final de uma geração, onde já havia sido construído todo um aprendizado em como se desenvolver para aquelas plataformas e fazer um jogo AAA pioneiro para uma próxima nova geração, onde tudo vai ser novo e muitas coisas vão ter que ser reaprendidas. Isso obviamente abre uma margem gigante para talvez nós termos o Battlefield mais ambicioso que já existiu, porém com tudo o que aconteceu com o BF5 isso também termina sendo um risco. Porque eu acho que ninguém aqui tem dúvidas de que a DICE perdeu muito a confiança dos fãs e eles vão ter que fazer uma coisa muito bem feita para reconquistar essa confiança. E caso esse próximo Battlefield, esse suposto Battlefield 6 digamos assim, seja um fracasso, eu acredito que é muito provável que isso termine decretando o fim da franquia como um todo. E não se enganem, a EA Games não tem medo de acabar com franquias, mesmo sendo grandes franquias, com uma base de fãs grandes, se essas franquias não derem retorno financeiro, se a EA não lucrar com elas, ela não tem medo de acabar. Isso já aconteceu antes, eu acho que o exemplo mais próximo que a gente tem para a franquia Battlefield é o Medal of Honor Warfight, que foi um fracasso total, inclusive mídias físicas tiveram que ser recolhidas das prateleiras das lojas, porque o jogo não vendia de jeito nenhum, não agradou ninguém. E após ele simplesmente o Medal of Honor morreu, foi colocado na geladeira desde 2012, que quando esse jogo foi lançado. E é um jogo que para quem é um pouco mais velho sabe que era uma referência em jogos, principalmente jogos antigos, ele era uma referência. Então vamos torcer que esse novo Battlefield não cometa os mesmos erros e que a DICE tenha aprendido com todos os erros anteriores, com o lançamento desastroso do BF4, com as mecânicas que não agradaram e causaram uma evasão massiva do BF1 e com esse live service desastroso do BF5. Vamos torcer que a DICE tenha aprendido com tudo isso e nos traga um BF6 que chegue redondo, que acabe com esse padrão da franquia de lançar jogos inacabados, que o BF6 seja lançado pronto e que seja um Battlefield digno, que traga a franquia de volta aos seus dias de glória. Deixem nos comentários o que vocês esperam para o BF6, qual é, digamos assim, os desejos de vocês para esse jogo, o que vocês acham de ser lançado apenas na próxima geração. Era isso que eu queria trazer para vocês no vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, considerem se inscrever no canal do Battlefield Brasil. Também convido vocês a se inscreverem no meu próprio canal, Nerd Setup Games. Nos vemos no próximo vídeo, um forte abraço e falou!